A gente recebe muito, tanto de alunas quanto de seguidoras, assim, Moni, eu já colhi todos os exames e tá normal, eu já fiz tudo e não encontro nada. Quando você se deparar com exames iniciais para engravidar, então tem gente aqui que tá há três, seis meses tentando engravidar, é um tipo de exame. Quem já passou por aborto são outros, quem tem trombofilia são outros e por aí vai. Porque você vai aprofundando os exames na pesquisa para descobrir o que tá acontecendo. Então, ninguém que começou a tentar engravidar agora, mês que vem, vai fazer um check-up com 150 exames. Não é isso. Só que mesmo os exames mais básicos, para quem deseja engravidar, eles têm que ter uma leitura funcional. O que é uma leitura funcional da interpretação dos dados? Quer dizer que eles têm que estar no ótimo, no ideal. Porque se eu tiver com uma vitamina D, mais ou menos, se eu tiver com uma insulina muito alta, com uma vitamina B12 mais baixa, eu posso não conseguir engravidar, porque o meu aquário está com uma desregulação de hormônios. Então, aquelas referências matemáticas que vêm ali do ladinho do número do seu exame de sangue, de 20 a 100, de 80 a 200, a gente, por que você faz o exame e tem que mostrar para um profissional ler? Porque o profissional, ele tem que interpretar. Não é só você ver o número e comparar na referência se está dentro ou está bom. Ele pode até estar dentro da referência. Ah, é de 20 a 80, está 40, está no meio, está. Mas está bom, está ótimo para eu engravidar? Porque muitas sujeiras do aquário relacionadas à parte nutricional não aparecem em exame, gente. É na interpretação do exame. Ou seja, está aqui na cabeça do especialista.